E aí Recebendo aqui meu amigo Edgar Buturão Tudo bem, Armando? Prazer em rever, saúde, paz e amor, tudo bem? Boa noite a todos, prazer em ver com a gente Primeira aparição, o senhor e o senhor? A gente tem que ver? É a primeira, é? 2017? É Não, é a primeira desde seis meses, eu acho É aproximadamente isso, né? Não, no debate... Não oficiais, nos debates já estava, claro, né? Mas fora isso, não Afastado já há seis meses por conta dessa esdrúxula legislação eleitoral que prejudica os profissionais de televisão e rádio, enfim, que tem que se afastar com 90 dias de antecedência num ano em que a campanha eleitoral teve 45. Pode isso, não? No Brasil pode. E um detalhe também, você é engenheiro, candidato a prefeito continua sendo engenheiro é médico, candidato a deputado, continua sendo médico é dentista candidata a vereança qualquer coisa agora, agora se você for jornalista pare de trabalhar obrigatoriamente pare de trabalhar incrível, né? você sentiu saudades? muito, tanto que estou voltando amanhã, né? aqui para casa falou bom filho a casa torna então, a gente está de volta amanhã com o ponto de vista um programa novo aqui que vai discutir a cidade debater a região fala muito sobre as questões nacionais também porque eu acho que o programa não pode ser paroquial você fica focado 100% em cima do que acontece na região a cidade e a região metropolitana são inseridas no processo político nacional isso é indiscutível a gente tem que abrir o leque e tentar passar para o telespectador tentar esmiuçar para o telespectador algo que esteja acontecendo na verdade o Brasil está de ponta cabeça lamentavelmente as coisas estão completamente tortas agora crise na economia é crise política é uma roubadeira desenfreada que ninguém consegue segurar a economia por conta da operação Lava Jato derrubou entrou em queda livre 30, 40% nós estamos vivendo um momento de recessão extrema 15 milhões de desempregados enfim momento econômico muito difícil e agora começamos o ano muito bem, né? com massacres em presídios alguns massacres uma crise uma crise que já se anunciava há muitos anos e não é só na Odeste não aqui na região metropolitana no estado de São Paulo no Rio já tivemos muitos casos assim, né? deixa eu te fazer uma pergunta enquanto fiz até duas pedi para a Maria Cristina botar um pouquinho de água ali é o seguinte meu amigo Edgar Boturão Maria Cristina você não está bem ela está o Aldo Neto na produção lá está a Cristina aqui também ajudando estão todos aqui bom, a pergunta é a seguinte você se arrepende você se arrepende você se arrepende ou se glorifica de ter se candidatado a prefeitura o que que trouxe de bom o que que trouxe de ruim o que que somou o que que te absorveu o que que diminuiu que 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 operação você faria ela somou diminuiu multiplicou não, ela somou 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 uma experiência única né você conhece a cidade se aprofunda mais nos problemas é reconhecido mais reconhecido na rua as pessoas se aproximam para falar olha, está assim está assado isso, está aqui está acontecendo isso está acontecendo aquilo falta isso falta aquilo enfim coisas que você não atina a Denise é jornalista foi repórter durante muitos anos foi âncora aqui no jornal da Santa Cecília TV no caderno regional também sabe muito bem disso a gente tem um limite como profissional até limites impostos pela própria empresa e muita coisa que acontece na cidade no dia a dia a gente acaba a gente fica muito preso aqui a redação e a estúdio acaba não dando conta do que realmente ocorre para mim foi uma experiência muito interessante a campanha foi decidida a decisão foi tomada realmente muito lá no fim aos 45 do segundo tempo se a mau tempo teve de preparar alguma coisa 30 segundos essa situação é muito confusa um candidato tem 4 minutos e meio 5 minutos para expor aquilo que faz com o governo na mão e os outros candidatos os tempos muito menores muito pequenos os tempos minúsculos e uma campanha muito curta muito poucos recursos financeiros para todos os candidatos mas assim acho que foi muito bom foi muito interessante eu consegui colocar algumas ideias importantes não ataquei absolutamente ninguém me orgulho muito disso na campanha limpa e agora volto para a minha profissão para aquilo que eu gosto de fazer e o que eu costumo me dar muito bem me interagir muito bem com a população de maneira geral que as pessoas me conhecem e aquilo que eu repito eu gosto de fazer e a partir de amanhã eu vou estar em casa novamente que hora vai ser o programa? 1h30 da tarde reprise às 8h da noite esse programa será apresentado na grade da Santa Cecília TV de 1h30 a 2h30 da tarde exatamente e será reprisado reprise às 8h da noite até às 9h reprisado tá bom E o que a gente faz se handsome você assim